Na Alemanha a gente não paga pedágio, mas na Áustria sim Nosso primeiro pedágio, 12,50 euros, vai muito caro A gente tá na casa agora da tia do meu marido Na verdade não é, Zagreb, é pertinho daqui É a primeira vez que a gente vem passar, na verdade, dois dias Eles têm uma casa bem grandona Gente, a Emília tá tão feliz, tão feliz, tão feliz Tá pulando feito pipoca, a gente vai ali atrás ver que tipo de árvores são essas Levamos umas 7 horas de Munique pra cá Eu tive uma enxaqueca, muito, muito forte Tomei um paracetamol, mas uma enxaqueca Nossa, eu pensei que eu ia vomitar de tanta dor de cabeça Oi? É uma estuante Sim, a gente foi botar o sapato, né filha? Uma barriguinha de 3 meses, inclusive eu já fui pro médico Mas a espina é uma da fússia Sim, né? É uma tua anxia Botar o sapato, né filha? Fechei um pouquinho o olho, só que eu não consigo dormir A senhora por mim, Sofia, ela tá gritando Porque a cada 5 minutos vem a Emília, vem a Sofia, vem o Fábio a falar comigo Todo mundo quer falar comigo, pelo amor de Deus, me deixa em paz Mas eu consegui, agora eu melhorei A minha cara cheia de espinha, meu Deus Eu acho que é pera Será que é pera? Nem Vamos ver as outras árvores, né? Olha que legal, essa aqui é tipo umas ameixas Meu Deus, meu coração tá explodindo de felicidade De tão feliz que as duas estão Como é? Tá boa a maçã? Ela tá gritando, Sofia, mas Sofia já fez-se embora E ela pede a mamãe, faz ver a minha cara dela O que é isso? Meu Deus, é um macaquinho, minha gente O que é isso? Oi Gente, um monte de árvore de maçã A gente até tomou suco de maçã, minha gente Essas daqui são tão grandes Só que ainda não tá pronta pra comer Poxa, que pena A gente tava procurando uma árvore que desse uma frutinha Que já desse pra comer, poxa Ó Ixi, essa daqui já morreu um monte Será que a gente vai achar alguma, minha filha? Enorme o terreno deles aqui Muito legal Oi Ai, a gente tem uma cidadezinha bem pequenininha E tem uma igreja bem pequenininha aqui do ladinho Parece uma igreja de boneca É bem pequenininha mesmo Momento agora limpando a piscina E agora já são oito e pouca da noite Frio pra caramba O sol foi-se embora Tava um calo de maçã de 30 graus E agora a temperatura caiu Esse é o quarto que a gente vai dormir E tem uns brinquedinhos aqui E a menina resolveu que vai brincar Tá brincando faz meia hora Ela adora esse negócio de cozinhar, cozinhar Bebê Bebê A gente passou pela Eslovênia Foi de boa Mas quando passa na imigração da Croácia O cara começou a falar O Fábio já deu bom dia em Croata E aí o cara começou a falar Não sei o que É do Brasil E ele super assim Meio que malvadão Na hora Eu olhei assim pro cara E tipo Fábio O que ele tá falando O que é que tá acontecendo Ele tava perguntando De onde é que ela vem Ela é do Brasil Quando foi a última vez Que ela foi pro Brasil Porque Brasil é considerado Um dos meus países De alto risco Então muito provavelmente Se eu tivesse ido Nos últimos três meses Ao Brasil Eu não poderia ter entrado Aqui na Croácia Não sei como tá as regras Agora sim Em relação a países De alto risco Mas aí o Fábio Não, não Faz muitos anos Tem certeza absoluta Aí o Fábio Eu tenho Então pode passar Mas me caguei Só porque eu sou brasileira Papai no comando Nós estamos indo pra Zagra Como eu falei antes A gente chegou ontem A tia do meu marido Que vive aqui Ela mora no Adolf Na cidade Num vilarejozinho Bem pequenininho A gente veio pra visitar Conhecer E porque queríamos ir também Pra capital da Croácia Como eu falei Que a gente tá indo agora Eu tô muito ansiosa Nunca fui Sempre quis conhecer lá Já vi uns vídeos no YouTube Uma coisa engraçada Que acabou de acontecer É que primeiro A gente foi trocar dinheiro Como eu falei pra vocês E dentro da loja O povo tudo entrando Sem máscara Meu jeito Se fosse na Alemanha Já tinha levado três gritos A gente foi passar Pela faixa de pedestres E os carros não param Os carros continuam E tipo na Alemanha Apareceu uma pessoa A 150 metros de distância Não Tanto assim não Mas a pessoa tá chegando Perto da faixa de pedestre O carro já para Pra pessoa passar Os carros tudo passando Aí o Fábio parou Pro senhor passar E o senhor passando E os carros do outro lado Do sentido contrário Continuaram passando Pensei Eita Parece um Brasil A pessoa não respeita Nem a regra da faixa de pedestre Reclamando Não é bem reclamar Mas é interessante Ver a diferença de culturas Coisa nova A corujinha Onde a Emilia Procura a nossa cama Procura a nossa cama Mas tô feliz Que hoje eu acordei Bem melhor E a gente tá indo Turistal E tem uns lugares Que eu preciso dizer Que até parece bastante Lembra bastante Alguns lugares Lá de Recife Assim do Brasil Não parece não O mais gosto Quando eu viajo Assim É ver tantas palavras Diferentes Que eu não entendo nada Um monte de letra Consoante Junta Ó Essas casinhas Assim parecem O interior Lá da Paraíba O bão é a nossa janela Cheio de mosquito morto Ó Aqui a gente não tem euro Aqui é cuna Mesmo fazendo parte da Europa Aqui ainda é cuna E aí eles estão indo ali Trocar euro por cuna Pra gente poder ir pra cidade Fazer compra, né Porque aqui só aceita cuna Bom dia, gente Hoje nem coloquei maquiagem Porque estamos a caminho da praia Ontem fomos em Zagreb Vai ter um vlog extra Pra esse lugar lindo Incrível Eu gostei muito Isso acaba me mostrando muito Agora são nove e meia E agora em vez de uma hora e meia Até a praia Teremos duas horas e meia Porque está cheio de trânsito Porque claro, né No final de semana Todo mundo vai pra praia Ou todo mundo está viajando Paramos pra estacionar na Croácia Você também estaciona seu próprio carro Quer dizer, a gente parou pra abastecer o carro E ele aproveitou pra dar uma lavadinha Aqui na frente Porque estava muito, muito foda Eu estava tentando fazer Às vezes vídeo e não dava Fizemos uma pausa pra admirar Esse lugar Minha gente O que a gente tem que pagar de pedágio Não é brincadeira Às vezes são alguns centavos Às vezes alguns euros Mas de tudo que a gente paga No final Nem quero saber Quanto a gente pagou de pedágio É pedágio demais É o terceiro pedágio só de hoje Polícia croata Próximo pedágio Agora a gente parou num restaurante pra comer Eu pedi um espaguete a bolognese A minha sogra Sardinhas fritas com batata E o Fabian A comida típica da Croácia Que é tipo esse tlapetiti Essas bolinhas de carne moída Com molho de pimentão vermelho E batata frita também E o restaurante fica aqui Na beira do mar Gente, olha isso daqui É uma passagem Com certeza Durante daqui Fui puxando a parede Puxando, puxando, puxando Puxando, puxando, puxando